MALLOBEANS Está tudo bem Meu bebezinho Fez um dodô Vou te ajudar Seus olhos enxugar Pra fazer você se sentir melhor Foi só um arranhão E então você pode voltar A brincar Puxa! Você se sente bem Meu filhinho se machucou Ralou o joelho um pouquinho Está vermelho por enquanto Mas logo vai passar E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem Minha filhinha se machucou Você caiu no chão Correndo por aí Vou te abraçar Pra você melhorar E sorrir outra vez E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem A mamãezinha Fez um dodô Depois de tantas quedas E machucados A tristeza Logo passou Nós voltamos a sorrir E então Agora vamos brincar Outra vez Tchau!